A ampliação da lei antiterrorismo, com a intenção de enquadrar movimentos sociais legítimos como organizações terroristas, segue na pauta do Congresso. Este ataque aos valores democráticos é uma demanda antiga de setores reacionários da política, mas ganhou força como promessa de campanha do presidente eleito. Para alguns, as mudanças propostas possibilitam interpretar, inclusive, mensagens de protesto nas redes sociais como passíveis de prisão. Que riscos isso traz à nossa já debilitada democracia? A sociedade conseguirá barrar uma pauta regressiva como esta? Com a criminalização dos movimentos sociais, a população conseguiria manter a resistência democrática? Essa é a conversa que começa agora, no Melhor e Mais Justo. Olá, está começando mais um Melhor e Mais Justo, da parceria entre TVT e Fundação Perseu Abramo. De um lado, atendendo recomendação do Grupo de Ação Financeira do G20 e sobre pressão do conservadorismo, e, de outro lado, sob críticas de diversas lideranças dos movimentos sociais, a ex-presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei antiterrorismo em 2016, impondo vetos aos pontos mais polêmicos e que ameaçavam os movimentos sociais. Agora, após as eleições de 2018, o senador Magno Malta, aliado de Jair Bolsonaro, ressuscita um projeto que busca ampliar o alcance da lei com o objetivo de tornar realidade a promessa do presidente eleito de enquadrar os movimentos sociais como organizações terroristas. Para discutir esse projeto, recebemos aqui hoje Natália Sermeta, integrante da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, e Antônio Carlos Carvalho, advogado e consultor do Grupo de Conjuntura da Fundação Perseu Abramo. Bem-vindos. Obrigada. Vou começar com você, Natália. O MTST é um dos alvos desse projeto de lei. Junto com o MST são os dois primeiros alvos. Como é que vocês receberam o desenterrar desse projeto pelo Magno Malta, nesse momento, e como que vocês analisam essa situação? É lamentável que o Brasil tenha como presidente eleito alguém que elege como seus inimigos os movimentos sociais que são fruto da democracia brasileira, e são fundamentais para a democracia brasileira. Apesar disso, a gente não recebe com grandes surpresas, porque já na aprovação da lei, com os vetos, mesmo com os vetos em 2016, a gente já alertava para os riscos que essa lei trazia para o Brasil, tendo em vista o que é o Brasil. O Brasil não é um país alvo de terrorismo. E, claro que o veto foi muito importante, mas a lei criou uma brecha que agora, no momento difícil do Brasil, um momento de retrocessos, de avanço e escalada de uma direita que é raivosa e que, nesse momento, está muito fortalecida com o presidente eleito, a gente não esperava, mas também não se surpreende. Até porque o Bolsonaro não é algo novo. Ele é deputado há muitos anos e ele sempre prometeu e sempre elegeu como inimigo dele os setores mais desfavorecidos da sociedade. Os pobres, nordestinos, os negros, os homossexuais. Então, à medida em que ele começou a declarar guerra durante a campanha contra esses setores, nós já imaginávamos que ele iria, de alguma forma, tentar atacar os movimentos. Agora, o que nos deixa mais preocupados não é isso, é porque há esse agravante, essa emenda que quer se adendo, do que quer se colocar na lei antiterrorismo, ela não atinge os movimentos sociais, na nossa opinião, apenas. Porque nós vemos num país extremamente desigual, num país onde boa parte das pessoas não tem o que comer, não tem uma educação de qualidade, não tem saúde, o desemprego aumenta cada vez mais e que tende a aprofundar essa desigualdade com a manutenção de privilégios, que esse governo não promete mexer nos privilégios. Então, os movimentos sociais, eles são, na verdade, fruto de uma sociedade desigual. As pessoas não se envolvem nos movimentos e eles não existem por uma ideologia. Eles existem porque as pessoas têm necessidade de ter moradia, de ter terra, de ter trabalho. Por isso eles existem. Então, na medida em que você tem um governo que elege essas pessoas como inimigo, primeiro ele demonstra que ele não conhece o Brasil, não compreende a dinâmica do Brasil. Segundo, que ele está elegendo como inimigo um setor da sociedade, que tem cor, que tem classe. Ele está mostrando o lado. Exatamente. É claramente o lado onde ele está. Então, entra na conversa e traz aqui apoio, inclusive, jurídico para a gente, do ponto de vista tanto da lei quanto da possibilidade de ampliação da lei, se isso mantém constitucionalidade, porque essa foi uma discussão lá em 2016, de uma lei que nasce sob pressão internacional, em um momento de Olimpíada e etc. E, enfim, analisa a conjuntura da lei hoje e quais são os desdobramentos legais possíveis que a gente pode esperar. Tem alguma batalha jurídica possível de se travar para evitar que esse tipo de barbárie se coloque na já destroçada democracia brasileira? Há muitas pessoas que falam que a ditadura perfeita tem ar de democracia, ela parece uma democracia. E, para isso, você precisa fazer todo o grau de barbaridade com o Congresso funcionando, com o Judiciário funcionando, com os juízes atendendo aos interesses da sociedade, teoricamente, e você precisa dar esse verniz democrático para esse processo. O Brasil vive uma discussão a respeito da segurança jurídica dos movimentos sociais que não é de hoje, que não é de agora. E, na época, se argumentou que a regulamentação da lei, que a regulamentação do antiterrorismo no Brasil era necessária porque o terrorismo era uma previsão, o combate ao terrorismo era uma previsão constitucional. De fato, é. O inciso 43 do artigo 5º da Constituição fala lá que o Brasil vai combater o terrorismo. Da mesma forma que a Constituição, no mesmo artigo 5º, fala da função social da propriedade e até hoje não tem uma lei que regulamenta. Mas a ação antiterrorista era muito importante pela razão das Olimpíadas, dos grandes eventos que aconteciam no Brasil à época, era muito importante que se regulamentasse. mas o que já causa estranhamento desde aquela época é que o Brasil já tinha previsão contra o terrorismo na Lei de Segurança Nacional de 83, portanto, uma lei da ditadura, mas que está vigente. Sim. E os crimes que se combate com a lei antiterrorismo na forma original com a qual ela foi sancionada também são crimes que já estavam tipificados no Código Penal. O Código Penal brasileiro já prevê dano contra o patrimônio público, dano contra o patrimônio individual, homicídio, lesão corporal grave, já prevê todo um rol de crimes que tipificam e que dão limite para eventuais abusos que se cometam. O Brasil não tem terrorismo. O terrorismo é um conceito internacional e as primeiras leis antiterrorismo no mundo aconteceram exatamente depois de grandes atentados terroristas. Foi o ato patriótico do Bush em 2001, logo depois dos atentados de 11 de setembro, e também o caso da França, que também é, a lei também se chama ato patriótico. O Brasil, sem ter passado por nenhum grande atentado terrorista... Nenhum grande nem pequeno, né? Não tem um atentado terrorista. A gente pode dizer que um grupo armado se organizar para dar tiro numa caravana do ex-presidente da República... É um ato terrorista. É um ato terrorista. Porque se baseia no ódio, né? Se baseia na ameaça pura e simplesmente por existir uma manifestação política da qual você discorda. É, uma ação de terror, né? E agora que se conceitua isso, primeiro eu queria dizer aqui de uma forma muito clara. O presidente eleito pode ter os inimigos que ele quiser ter, mas ele não pode converter os inimigos dele em inimigos da nação, inimigos do Estado brasileiro. E no momento em que você conceitua, que você coloca terrorismo e liga o terrorismo à política, você está tipificando juridicamente quem são os seus inimigos. Quem são os inimigos do Estado. Como se o presidente eleito tivesse aí 100% dos votos da nação e não tivesse sujeito a cegas democráticas daqui pra frente. A democracia continua valendo. Entre aspas. Mas pra ele ela também vale. Deveria valendo. E o time dele, a turma dele, que é o Magno Malta, que é o Lazier Martins, que é o autor dessa lei, tentam colocar como inimigo do Estado, como inimigo da sociedade brasileira, os movimentos sociais. E não foi isso que 47 milhões de brasileiros falou no segundo turno das últimas eleições. Então, esta questão de se converter os inimigos do presidente eleito em inimigos da nação é um elemento que preocupa muito, porque juridicamente, aí sim nós temos uma inconstitucionalidade grave. Porque juridicamente, a vontade do presidente da República não pode se impor, ou a vontade do grupo eleito do presidente da República não pode se impor pra todo o conjunto da sociedade. É, isso seria uma autocracia e não uma democracia. É, é uma gravidade sob o ponto de vista das instituições, sob o ponto de vista do funcionamento do Estado brasileiro, que é uma... vem numa escalada. Vem numa escalada. De 2016, de forma descarada pro Brasil todo, de 2016 pra frente, essa escalada ela se se organiza e agora com o verniz democrático das eleições que sacramentaram o Jair Bolsonaro com o presidente da República, se vale desse argumento pra se estabelecer inimigos nacionais que na verdade não são nacionais, são inimigos dele. Natália, quer dizer, a gente tá vendo uma situação que a luta política inclusive buscando formalizar-se e legitimar-se do ponto de vista da burocracia de Estado e da burocracia jurídica tentando portar a corpo de lei a uma situação que é eminentemente política, que não tem nada de... nós não estamos em movimento social primeiro num comete que não é crime fazer movimento social, aliás, a garantia na Constituição mas de todo modo quer dizer, isso tá colocado como uma realidade que pode ser que não seja aprovada, tomara que a gente consiga resistir, mas quais são justamente os flancos de resistência? Então, como é que vocês estão trabalhando pra evitar que a lei seja aprovada, que essa ampliação seja aprovada, que essa emenda seja aprovada e depois, caso ela seja aprovada, o movimento fará o quê? O que vocês estão discutindo? Não só o MTST, mas como é que tá esse debate por dentro dos movimentos populares no Brasil? Olha só, acho que agora, nesse momento, nós estamos buscando fazer articulações de todos os níveis pra poder conversar com as pessoas e explicar a gravidade desse ato que estão querendo aprovar. Exatamente pelos fatores que ele disse. os movimentos sociais e as pessoas que lutam por moradia, seja por que for, não podem ser tipificadas como terroristas. Nem como terroristas, nem como criminosos de nenhuma espécie. isso é uma coisa. A outra coisa é tentar conversar com um conjunto mais amplo da sociedade para que a sociedade compreenda que tipificar os movimentos sociais como terroristas não é um ato contra os movimentos sociais. É um ato contra o Brasil. Os movimentos sociais foram fundamentais à garantia de direitos nesse país. Os poucos direitos e alguns que a gente já nem tem mais que foram atacados no governo do Temer e que o Bolsonaro promete também avançar nos ataques foram conquistas de muitas lutas organizadas por movimentos sociais, movimentos sindicais que foram para a rua, que colocaram as suas posições de forma legítima. Fizeram manifestações para garantir esse direito. E não só para garantir que ele existisse, como para garantir a manutenção desse direito. Isso é uma questão importante. A gente precisa que as pessoas compreendam que não é um ataque a um grupo. Nós não somos um grupo. Nós somos um sintoma da sociedade. A sociedade está cada vez mais doente, desigual, com pessoas. É justo a gente classificar uma mãe de família, um pai de família que não está desempregado, que não consegue pagar aluguel hoje. Quantas pessoas não têm dificuldade de pagar aluguel? Mesmo empregado. Mesmo empregado. Se ganhar um salário mínimo, um salário mínimo e meio. não pode ultrapassar 30% da renda, mas ninguém respeita isso. A gente gasta 70, 80% da renda pagando aluguel. E com a crise, as pessoas procuram outras formas de resolver esse problema. você vai classificar uma pessoa dessa como terrorista? Além do que, as ocupações que ocorrem, elas ocorrem em espaços vazios que não cumprem a lei. E é engraçado que se tem uma ação do governo para punir aqueles que buscam uma solução de um problema que é do Estado, que não resolve, mas não pune, não tem uma energia para punir os donos de terra e, enfim, os especuladores que ganham dinheiro e lucram com isso, deixando seus imóveis vazios e as terras vazias. Não tem essa mesma energia. Então, isso mostra claramente que não está nem um pouco preocupado com as garantias, a liberdade e a não perturbação do país. Se ele estivesse preocupado com isso, ele estava preocupado em resolver o problema do trabalho, problema da fome, que é isso que assola as pessoas e fazem as pessoas ocuparem ou fazer qualquer coisa que seja por sobrevivência. A outra coisa é que se ele aprovar, se eles, de fato, o Congresso aprovar isso e for sancionado e, de fato, haver essa alteração, eu acho que ele vai ter um problema, porque não vai deixar de existir imobilização. Não vai deixar de existir ocupação, não vai deixar de existir imobilização de rua, porque essas coisas acontecem, porque as pessoas têm um problema, os movimentos acontecem, porque existe um problema social. E se ele quiser, de fato, acabar com os movimentos sociais, ele que faça investimento social, ele que construa moradia, ele que faça reforma agrária, reforma urbana, que os movimentos deixam de existir. Essa fórmula, ela não é simples, mas ela é fácil de resolver. O Brasil é um país que tem muitas desigualdades, porque tem pouca gente que lucra muito e tem muito dinheiro e muita gente que não tem nada. Fazendo as reformas necessárias, o país consegue dar conta de resolver os problemas que estão colocados. Então, se de fato ele insistir em aprovar, acho que o problema vai estar no colo dele. Não sei se eles vão, de fato, ter condições de prender 100 mil, 200 mil, como gostam de fazer firula falando por aí nos telejornais, porque não vai ser uma lei que vai acabar com os movimentos sociais. e menos ainda o terror, porque o que eles querem na verdade é aplicar uma prática do medo, porque as pessoas sintam medo e se coloquem nesse lugar. Portanto, se calem por medo. Se calem por medo e acredito que isso não vai funcionar, porque as pessoas não vão ter alternativa. Cada vez menos as pessoas têm alternativas para resolver os seus problemas. Fazem isso como uma luta de sobrevivência, não fazem isso por uma escolha política ou ideológica. Ao contrário dele, que está fazendo uma luta ideológica, que quer acabar com os movimentos por uma escolha ideológica, as pessoas escolhem os movimentos ou não escolhem, encontram os movimentos por uma falta de escolha. Por uma falta de oportunidade. Exatamente. Não tem opção. Não por uma questão ideológica. Então, ainda no escopo da lei, a emenda sugere, inclusive, criminalizar por manifestações nas redes sociais. Você pode, uma pessoa que faça uma crítica a uma autoridade pública, pública, por exemplo, pode ser enquadrada, se essa emenda passar, pode ser enquadrada e até ser presa. Então, a gente está aqui beirando as raias do absurdo, mas isso está colocado como uma possibilidade concreta que está sendo discutida no Congresso Nacional. É kafkaniano, quer dizer, uma coisa que em outra conjuntura, na normalidade democrática, pareceria impensável. mas, no entanto, está colocado. Isso é viável juridicamente? Quando eu estou fazendo perguntas desse tipo, já fiz a primeira pergunta que eu fiz a você, é na direção de falar assim, é possível, tem alguma luta jurídica para arguir a inconstitucionalidade, a ilegalidade de um dispositivo na lei como esse ou não tem saída? Se os caras resolverem aprovar, isso vai valer e ponto final? É, eu acho que é interessante lembrar, só voltar um pouquinho, em 2016, a lei aprovada em 2015, ela tem um excludente muito claro que fala os movimentos sociais não serão objeto dessa lei, a lei antiterrorismo original. Houve uma grande discussão à época porque a lei, a primeira versão da lei, ela dava essa possibilidade, e aí, já durante a discussão legislativa, o processo legislativo, incluiu-se esse elemento falando que qualquer ato de manifestação política ou de movimento social, de sindicato religioso não pode ser enquadrado nessa lei. E quando esse texto vai à presidenta Dilma, a presidenta Dilma veta mais alguns elementos que também causavam risco e que abriam muita possibilidade do que eles chamam de discricionariedade do juiz, que é o juiz entender e enquadrar a lei com uma ampla margem de possibilidades e de interpretação, algo que o direito brasileiro não comporta. Esse novo texto, esse novo projeto, são alguns projetos, mas esse principal que está sendo discutido, ele fala em coação de governo, que é uma coisa, o que é coagir um governo? O MBL coagiu o governo da presidenta Dilma, então o MBL é terrorista? O passe livre pressionou o governo do Fernando Haddad na prefeitura de São Paulo, o MPL era terrorista? E do Alckmin no Estado? E do Alckmin no Estado? Isso era terrorismo? Então, ele fala em coagir governos e aí ele fala em causar dano, porque também dano é uma outra coisa que nós... O que é dano? Dano é especificamente quebrar algo ou é criar o trânsito na cidade de uma manifestação na Avenida Paulista? As pessoas que ficam no trânsito, que não conseguem acessar a Avenida Paulista num dia de manifestação, elas recebem um dano. Um dano que é socialmente aceitável e compreensível frisa, é sublinho isso em qualquer tipo de manifestação, não só as que a gente concorda ideologicamente. Nós estamos falando de uma defesa de um sistema democrático. Agora, há uma dificuldade enorme em se estabelecer uma previsão de luta jurídica, a luta jurídica é válida em qualquer situação se a democracia estiver funcionando, se as instituições cumprirem os papéis para os quais elas foram incumbidas. O impeachment era inconstitucional. O STF validou o impeachment. Sim, mas aí... Nós podemos arguir a inconstitucionalidade, certamente arguiremos a inconstitucionalidade se eventualmente essa bizarrice for aprovada, mas nós podemos contar com o funcionamento democrático, leal, justo, honesto das instituições jurídicas do Brasil? Nós podemos contar que o STF vai participar dessa cruzada em defesa das instituições? Ou nós vamos entender que o STF também estabeleceu inimigos? Que o judiciário também escolheu inimigos? Porque essa lei é escolher inimigos, é a lei da escolha do inimigo. Quem é o inimigo? Qualquer mecanismo que pressione governos. desde causando determinados governos e determinadas circunstâncias, obviamente, porque para mim, da mesma forma que eu não concordo com a lei, eu não concordo que o MBL era terrorista. E eu acho que eles tinham o direito legítimo de fazer as manifestações que fizeram. Com as ajudas que eles tiveram, né, Natália? A gente colocava mais gente na rua, né? Porque com a imprensa convocando, com todo o mecanismo, o aparato que eles tiveram para convocar a manifestação, a vida deles foi bem mais fácil do que a nossa é. Porque a gente quando faz alguma coisa é o trânsito, é o caos que a gente gera na cidade e quando eles fazem é a luta pela defesa dos direitos. A gente até mebrou com catraca aberta, né? Abrir a catraca, é um monte de apoio aí que se a gente tivesse esses apoios a gente ia ter feito coisa muito grande também no último período. Mas eu não tenho dúvida de que essa pergunta ela se responde a partir do momento em que o judiciário cumpre com o seu papel. se o judiciário cumpre com o seu papel não há dúvida que é uma ameaça ao direito de liberdade de associação, de liberdade de manifestação, de liberdade de reunião, que são direitos tão garantidos quanto qualquer outro. Aliás, são até mais garantidos porque estão no artigo 5º da Constituição que são as grandes cláusulas, os grandes elementos jurídicos do sistema legal brasileiro. Então, se o judiciário arcar com as suas responsabilidades, é evidente que tem condição de declarar a inconstitucionalidade dessa lei. Pois é, mas então você está colocando um cenário e é importante porque é isso mesmo que eu achava relevante a gente discutir. É o seguinte, a gente tem já nos últimos anos a gente produziu um impeachment sem crime de responsabilidade, a gente tem produzido prisões sem crime, sem provas, a gente tem produzido investigações pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, às vezes ao arrepio da lei, a gente viu agora durante as eleições, por exemplo, no TSE, fazendo busca e apreensão em universidades, depois o STF fez voltar atrás, mas isso aconteceu, se materializou, para dar só alguns exemplos. Então, a gente está numa situação de um Estado policial, dizem alguns, de um Estado de exceção, então, na verdade, a capa democrática é só uma capa, é só uma formalidade, porque o Estado não está funcionando democraticamente já há algum tempo. Diante disso, as ameaças ficam ainda mais perigosas, está certo? E diante de ameaças perigosas, o campo dos movimentos populares precisará de apoios, tanto de apoios na população em geral, não só nos seus militantes, mas também de apoios provavelmente de governos estaduais, municipais e de apoios internacionais. Há uma previsão da busca desses apoios para garantir que o arbítrio se aprofunde? Já está acontecendo, a gente já tem buscado articulações, conversas, tanto do ponto de vista jurídico, político, como ainda está um processo ainda que uma ameaça de alteração ainda no governo que prometeu que inicia em janeiro. Aparentemente não ameaçou algo este ano, mas, enfim, nós estamos já chegando ao final do ano, nós estamos construindo um processo que demanda não só apoio e munições jurídicas e tudo mais, mas também demanda mobilizações. É muito importante que os movimentos, na medida em que esteja sendo atacado, que a gente tenha condições de permanecer mobilizado, permanecer nas ruas da maneira que a gente sempre teve, até porque serão muitos ataques. Esse é apenas um dos ataques que estão prometidos e nós vamos ter que continuar fazendo a luta e a resistência à defesa dos direitos. A gente tem construído várias formas de articulação. Temos construído frentes unitárias de defesa da democracia, das liberdades, porque esse ataque não é um ataque aos movimentos, repito, é um ataque às liberdades como ele mesmo colocou aqui. O que está em jogo é muita coisa. Quer dizer, o que está em jogo é a nossa liberdade de expressão, de organização, a liberdade mínima conquistada desde a ditadura militar, que ninguém ousou mexer desde então. Em alguns casos, nem os militares. Pois é. Então, a gente tem tentado construir esse diálogo e sem dúvida nenhuma vai ter resistência. Os movimentos sociais têm muita coisa boa. Acho que agora o que a gente tem produzido é uma campanha para mostrar o quão benéfico para a sociedade a gente foi durante todo esse período e tem sido. Tanto do ponto de vista de produção, quantidade de alimentos sem veneno que se produz, que chega em escola, que alimenta os filhos dos trabalhadores que vão para as escolas públicas. A quantidade de... É, você olha para o MST Nesse caso, está sendo o MPA. O MPA, do ponto de vista da moradia, quantidade de lugares abandonados que viraram lares e muito melhores, a construção de muito melhor qualidade, muito mais bem organizado do que quando feito por construtoras, com muito mais qualidade. Então, esses movimentos têm resultado. Não são movimentos de blá, 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 de enfrentamento. São movimentos que existem para resolver e têm conseguido dar conta de resolver. Muitos governos, inclusive, só conseguem ter resultado com a força dos movimentos sociais. Porque qualquer pessoa que vai em qualquer departamento público sabe que as coisas só funcionam no grito. A burocracia, quando se trata de interesse dos mais pobres, demora. Para numa gaveta, é alguém que quer isso, quer aquilo. e os movimentos sociais, a pressão que os movimentos fazem. A sociedade organizada como um todo, a pressão que faz, movimenta. É fundamental para que se garanta, independente da vontade de quem está ali, se garanta que o que está previsto na lei, na Constituição, nos programas, sejam realizados. Então, eu acredito que a gente, agora, agora nós vamos construir uma campanha para mostrar para a sociedade o quanto quem são os criminosos, que o Bolsonaro diz, os terroristas, para que as pessoas reflitam se de fato isso é terrorismo. Os movimentos sociais são a cidadania, não são o crime, a balbúrdia e tal. Tem que fazer o nosso intervalo, mas a gente continua com essa importante conversa aqui no Sai Daí. Até já. Voltamos com o Melhor e Mais Justo que discute hoje a possibilidade de ampliação da lei antiterrorismo e a criminalização dos movimentos sociais. Estão aqui com a gente Natália Isermetta, integrante da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, e Antônio Carlos Carvalho, advogado, consultor do grupo de conjuntura da Fundação Perseu Abramo. Eu queria começar esse segundo bloco, comecei o primeiro com a Natália, começar o segundo com o Antônio, pedindo um pouco que você nos fale do conceito, como que é conceituado terrorismo e ao mesmo tempo se esse conceito estaria amparado, ou daria amparo à ideia de entender como terrorista movimentos populares. É muito interessante. O dicionário de política de Oxford fala que não existe consenso com relação ao que é terrorismo. A ONU, durante todas as suas resoluções, esse assunto, ele vira um assunto muito grave na geopolítica mundial depois dos atentados de 11 de setembro, que é quando se começa a ter uma tentativa de positiva norma. Tem episódios importantes no Oriente Médio, alguns na Europa e tal, em outros momentos. Sim, mas ele vira um assunto mundialmente discutido a partir, mundialmente não, discutido no Ocidente. Quando você vai fazer uma discussão sobre terrorismo com alguém do Oriente Médio, com pessoas do Oriente do mundo, eles vão dizer o seguinte, os neutros vão dizer que o que aconteceu nos Estados Unidos foi terrorismo, mas também o que aconteceu no Iraque, uma invasão sob argumentos que nunca se provaram verdadeiros. Das armas químicas. Das armas químicas e nucleares que talvez existissem no Iraque. Muitos iraquianos, muitas pessoas, estudiosas, pessoas respeitadas, não estamos falando de terrorista, não estamos falando de gente do resbolado que está falando isso, nós estamos falando de cientistas políticos que dizem que o que aconteceu no Iraque em 2003 é de fato uma ação terrorista de Estado perpetrada pelo governo norte-americano. Então, o próprio conceito de terrorismo ele abarca em si uma contradição porque ele é você, a conceitação mais leve do terrorismo ela fala que é você tentar buscar, penalizar ações de grupos ou indivíduos que causem e gerem medo na sociedade. Algumas conceitações um pouco mais restritas, menos abertas do que essa, mais específicas, falam que especificamente você precisa para a ação de terrorismo se consumar ter um ato ou ameaça de um ato que de fato cause danos físicos à sociedade, o medo de morrer, o medo de ser atacado, o medo de que uma bomba exploda. Que aí teria nesse elemento do terrorismo na tipificação do terrorismo a necessidade de ter o dano ou a ameaça do dano físico às pessoas, a ameaça física, a ameaça contra a vida, contra a integridade física das pessoas. E aí uma discussão conceitual à parte fica em qualquer especificação que se faça do termo do terrorismo duas coisas muito simples. primeira é a divergência política e a segunda é o conceito de inimigo. É um inimigo que diverge políticas socialmente e ideologicamente de você. E o Estado ao conceituar terrorismo ele recorta. Fala, olha, eu aceito até este nível de divergência. Se você passar desse lugar eu não aceito mais e eu vou te tratar como criminoso. O que isso significa? Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer democracia, a tipificação do terrorismo necessariamente serve à restrição em algum nível das liberdades democráticas. Não tem como a gente dizer que o conceito de terrorismo ele é um conceito, eu diria que o terrorismo é uma disfunção da democracia. assim como o capitalismo também é, assim como o neoliberalismo também é uma disfunção da democracia, mas o terrorismo é uma disfunção da democracia porque é um momento em que o Estado vira e fala, olha, é até aqui que você vai. Você não pode passar desse lugar, desse ponto. E esse ponto pode ser desde que você não pode explodir pessoas, você não pode deixar uma bomba num aeroporto ou num shopping, até você não pode queimar a opinião numa estrada. Você não pode fazer uma greve. Essa limitação se dá de acordo com a saúde democrática da sociedade, de acordo com o que a sociedade preza e defende como elemento democrático. Então, o perigo de se discutir esse assunto abertamente, qualquer cientista político no mundo olha para uma discussão como essa e fala, esta sociedade está discutindo o quanto ela vai limitar as liberdades democráticas daquele país. Não tem como a gente falar que não é isso, em nenhuma circunstância. Bom, nos Estados Unidos o ato, chamado ato patriótico, que fez restrições às liberdades democráticas americanas por conta dos atentados de 11 de setembro, as Torres Gêmeas e tal, vem com um pretexto, portanto, de um ato de terror que matou milhares de americanos e tal, destruiu o patrimônio, etc. Aqui, curioso, que inclusive a emenda que amplia a tal da lei anti-terrorismo, ela se justifica por uma espécie de combate ao inimigo, ao inimigo interno, tomado não no campo da guerra ou da ameaça concreta, mas no campo da divergência política. Então, dizer que invasão, chamar as ocupações de invasão de propriedade, o Guilherme Boulos, líder do MTST, tem dito, inclusive, isso, dizer, olha, quem invade propriedade são os bancos, quem toma propriedade é banco, ele que executa hipoteca, você fica devendo e toma a tua casa. Movimento de sem teto não toma propriedade de ninguém, ocupa propriedades que estão abandonadas, muitas vezes são altamente devedoras de PTU, etc., estão em dívida e não cumprem aquilo que a Constituição manda, que é fazer, ter função social. Então, ocupa, porque não tem outra saída, não consegue pagar aluguel, as pessoas se organizam para tentar resolver seus problemas e ocupam para forçar o Estado, para pressionar o Estado a cumprir a lei, que é dar função social para moradias, para propriedades que não cumprem a função social e que estão abandonadas, está certo? Então, se a gente olhar para isso, a gente está dizendo, ora, a ideia de chamar de terrorista nada mais é do que uma tentativa de intimidação, que você já tinha falado, Natália, mas ao mesmo tempo uma tentativa, eu poderia dizer aqui, sendo irônico, uma tentativa terrorista de aniquilação de qualquer oposição que ameace um projeto de poder. é disso que nós estamos falando, quer dizer, há um projeto de poder de ultradireita no Brasil, ainda meio atabalhoado, os caras estão tentando se entender, mas de algum modo tem um projeto de poder e que anuncia claramente que quer exterminar as lideranças e os movimentos que se opõem a ele e exterminar os espaços de liberdade, seja os espaços da luta social, seja os espaços das universidades, com o famigerado Escola Sem Partido, o projeto e assim por diante. É diante desse grau de ameaça que a gente está? Eu acho que sim, acho que há um projeto de poder autoritário que, nesse momento, está legitimado com o voto popular, mas o fascismo teve legitimado com o voto popular, Hitler foi eleito, enfim, há muitos casos na história de fascistas que foram eleitos com o voto popular, claro, guardadas as suas devidas diferenças, mas, sem dúvida nenhuma, há um projeto de poder autoritário, não é um projeto de país, não é um projeto de desenvolvimento de país que pensa no Brasil, no povo brasileiro, que pensa, enfim, como que nós vamos sair da crise econômica. É lamentável que a gente elege um presidente que não tem um plano para resolver o desemprego no país, não vai num debate para apresentar para a população brasileira como que ele vai resolver o problema da fome, as pessoas estão passando fome, não tem dinheiro para comprar gás, não tem dinheiro para comprar arroz, daqui a pouco as pessoas não comem mais nem arroz e feijão direito. E a gente elege um presidente que se preocupa mais em brigar com o movimento social no Brasil. Então, sem dúvida que é um projeto autoritário de poder. A gente não sabe e seria precipitado dizer como que isso vai se consolidar no Brasil. E se vai se consolidar. Ainda é um projeto, é uma tentativa. É um governo confuso, porque é um governo tutelado por militares com uma promessa de um guru totalmente liberal. É um liberal. Então, é um governo que vai ter muitas contradições. Também não dá... É um apostador da Bolsa de Valores, basicamente um especulador financeiro, que é o guru econômico. Exatamente. Então, não dá para a gente também entregar o jogo e achar que essa maneira de governar que ele aparentemente escolheu, que é a maneira de eleger inimigos e pregar o terror, pregar a violência, pregar o medo nas pessoas para que elas fiquem mobilizadas. Não dá para dizer que isso vai definir o jogo no Brasil. Acho que... E usar as redes sociais para manter forte ali os seus seguidores e tal, fazendo proselitismo político... Mais do que proselitismo, o que a gente tem assistido com o uso das redes sociais é uma manipulação de comportamento que é muito perigoso. Eles dizem que eles querem evitar a doutrinação ideológica e o que eles só fazem é isso. Total. A tese é isso, eles são complexos, não dá para a gente ainda entender uma linha única. São ambíguos. Se são grupos que estão disputando entre si quem é o que ganha o poder ou se é um projeto único com pessoas diferentes que estão vendo entre elas quem é que vai mandar. Eu acho que nós já podemos dizer de cara que o Jair Bolsonaro não é quem vai mandar de fato no país. E aí quem é que vai mandar essa é a grande dúvida que se coloca no momento. A tese que aparece em algumas discussões é a seguinte. Os movimentos sociais e as políticas sociais implementadas pelo PT ao longo dos anos elas serviram a uma fragmentação da sociedade brasileira. Essa é a tese que eles colocam e que, portanto, ameaçam a integração nacional na medida em que elas fragmentam a sociedade. Uma das falas do Bolsonaro sobre o MST ela é chocante porque ela diz o seguinte a gente precisa acabar com a guerra que existe no campo. A gente precisa trazer paz para o campo. Sim, com certeza a gente precisa trazer paz para o campo democratizando o acesso à terra. E aí o problema deixa de ser a desigualdade e passa a ser quem protesta contra a desigualdade. Então, há uma inversão, não é uma inversão de valor, é uma mudança dos fatos que orientam a nossa visão de sociedade. Eles estão falando de um outro mundo. O ex-presidente Obama tem uma frase que é genial, ele falou assim, o problema que hoje na política você não consegue discutir em cima dos mesmos fatos. Você discute sobre mundos diferentes e ele ainda brinca, o mundo da Fox News e o mundo da CBS são duas coisas diferentes, a gente tem que escolher em qual mundo a gente vai viver. Da mesma forma que no caso do Brasil, o justo, correto e necessário mundo da TVT e da Fundação Parcial Abramo é um e o mundo da Rede Globo é outro. E aí as pessoas escolhem em qual mundo elas vão viver. De repente, a discussão do criacionismo e da teoria da evolução das espécies viraram dois pontos de vistas diferentes e não uma verdade científica comprovada e atestada por séculos de pesquisa científica contra uma criança religiosa. E também essas coisas não necessariamente precisam se colocar em contraposição. Que se respeite, mas que se entenda que você está falando de uma criança religiosa e que se respeite e que se entenda que você está falando do outro lado de uma verdade científica, de um estudo científico que trouxe aquilo. E aí nesse contexto em que se inverte fatos, em que se inverte, em que se busca narrar uma outra realidade, se você tivesse lá a opção do Matrix entre a pílula azul e a pílula vermelha e você escolhesse qual realidade você queria viver, neste contexto você entrar numa discussão de quem é o inimigo e do que é o terrorismo é absolutamente assustador. E que esse debate, que essa discussão nesses termos, nós não estamos falando ainda, a gente queria falar sobre defender o Minha Casa Minha Vida identidades, sobre defender o Pronaf, sobre defender programas que foram fundamentais, a presença dos movimentos sociais para garantir a evolução desses programas e garantir a existência desses programas no Brasil. Nós não estamos falando nisso ainda. E há pessoas que concordem com a realidade democrática que nós defendemos podem não concordar com as políticas sociais que nós implementamos. Só que nós estamos num momento em que defender a democracia no Brasil é quase uma coisa de esquerda. Nós precisamos ampliar esse processo. E as pessoas precisam, nós precisamos conversar com mais gente para que mais pessoas passam a entender as ameaças que estão em jogo. A gente pede um esforço e faz uma reflexão no campo de uma certa racionalidade ou no campo da racionalidade contra uma irracionalidade política que foi fabricada, não veio do nada, foi fabricada inclusive essa dicotomia entre política e antipolítica, então a política é ruim, tem que ser antipolítica, antissistema e tal, que é um falso problema, que é uma manipulação, que é uma invenção tosca, mas que tem funcionado para uma população que está cansada do jogo institucional, uma população que está sofrendo com a volta da miséria, com a volta da fome, com a instabilidade, institucional que gera eventualmente alguns avanços e a perda desses avanços com a rapidez que a gente teve, com o golpe de 2016 e assim por diante. Então, eu fico diante desse cenário me perguntando que, bom, pelo que vocês apontam, quer dizer, a nossa questão está exclusivamente no campo da política. está exclusivamente por quê? Veja, não é uma questão jurídica, estritamente, porque, inclusive, para poder ser uma questão jurídica tem que reconquistar uma normalidade democrática para a instituição jurídica funcionar adequadamente. Não é uma questão social em sentido estrito, ou seja, se fosse uma questão social, os movimentos estavam legitimados e estavam discutindo as divergências. Você tem posição de um lado, posição de outro, etc. Então, estamos no campo da política e um campo da política de uma guerra política, de uma guerra da política feita com um conjunto de, inclusive, do ponto de vista de um jogo baixo. Eu ouvi de um deputado eleito do PSL, logo depois da eleição, num programa na TV Cultura, que ele dizia assim, nós precisamos acabar com a farsa, a fala desse senhor era mais ou menos a seguinte, nós precisamos acabar com uma farsa no Brasil. Tem um monte de farsas e mitos que a esquerda criou e que precisam ser denunciados. O repórter pergunta para ele, mas qual? Eu dei um exemplo. Ele fala, por exemplo, a farsa da desigualdade. A farsa da desigualdade. Isso é uma farsa, ele dizia. Ele dizia, porque, veja, não é que a desigualdade não existe, a desigualdade existe, mas ela é efeito. O problema não é a desigualdade. O problema é você ter um Estado grande, um Estado assistencialista, um Estado que dá dinheiro aos pobres, um Estado ineficaz e um Estado corrupto. Esse é o problema. Se você der dinheiro aos empresários, se você financiar a produção, os empresários, com ordem, com disciplina, a desigualdade acaba, porque os empresários vão gerar os empregos. Isso não é o Brasil, né? Porque se achar esse tipo de empresário no Brasil... E a premissa está errada, porque obviamente que o problema é a desigualdade. Quer dizer, as pessoas não têm emprego ou inclusive não empreendem porque não tiveram oportunidade, porque 1% detém a renda de 50% da população. As pessoas não têm oportunidade, então o problema é a desigualdade. Se você estivesse falando num mundo onde todo mundo tem as mesmas oportunidades, talvez pudesse dizer isso, se você assumisse a lógica capitalista. Mas nem isso, né, dá para dizer. Agora, as pessoas estão muito sofridas, né, Natália? Está muito difícil. Eu, às vezes, imagino que boa parte dessa votação que elegeu o Jair Bolsonaro tenha muita relação com uma revolta de condições de vida e de condições da realidade das pessoas, especialmente nos grandes centros, e que, de fato, as pessoas se afetaram um pouco por essa revolta, né? Do outro lado, o MTST é conhecido por ser um movimento que consegue agregar pessoas do espaço urbano das grandes cidades e que se coloca como um meio de canalizar as injustiças que sofrem, né? Como é que a gente faz para tentar canalizar e tentar ajudar as pessoas a entender que a revolta delas não é contra um Estado que, no fundo, fez pouco por elas, de fato, né? O que você pensa disso? Eu acho que, na verdade, essa eleição, acho que ela trouxe muitos elementos que a gente precisa refletir. A esquerda, não só a esquerda, acho que um campo progressista, democrático do país, acho que está colocado nesse momento no desafio de repensar suas práticas, repensar sua relação com a sociedade, com as pessoas. Acho que essa eleição, ela marcou o fim, talvez o fim de uma nova república, que vai estabelecer outros parâmetros de organização, de luta, de reivindicação. E acho que é difícil a gente elencar todos os elementos que fizeram as pessoas optarem pelo Bolsonaro. Para além de tudo que a gente já falou aqui, uma eleição muito difícil, manipulada, primeira eleição com o WhatsApp, tudo mais, mas, sem dúvida nenhuma, o Bolsonaro conseguiu se apresentar como alguém de fora do sistema. Para uma parte importante da população brasileira, como alguém que vai acabar com tudo isso que está aí, como alguém que vai mudar, tá ok? Que era a única coisa que ele sabia fazer. Se a política é o problema, se a estrutura política, se os partidos políticos... Eu acho que é mais do que a antipolítica, eu acho que a gente precisa tentar buscar mais elementos. Eu acho que não é só uma antipolítica, eu acho que as pessoas não se sentem representadas, é fácil a gente dizer, as pessoas não gostam de política, tem esse elemento, mas eu acho que as pessoas não conseguiam, não se sentem representadas pela política mais tradicional. É incrível... Eu chamo a gente de política, inclusive, a descrença na política, eu não me sinto representado, portanto, eu não creio nesse sistema político. Mas, então, é incrível que o Bolsonaro conseguiu despertar esperança em muita gente, não na política necessariamente, mas nele, no projeto dele de recuperação. E eu acho que quando a gente vai para o dia a dia, as pessoas não são contra o Estado. Vamos ver como que vai ser sem o mais médico, se de fato encerrar, se os médicos cubanos voltarem. Cuba já retirou, acabou de romper hoje. Arrompeu hoje, então vamos ver como é que isso vai se desdobrar. mas são 48 milhões de pessoas impactadas com isso. E não são quaisquer pessoas. A classe média ou a elite não utiliza do hospital público, não sabe o que isso vai significar. As pessoas talvez não gostam, de fato, acho que essa guerra ideológica contaminou muito e as pessoas, de fato, talvez, num primeiro momento, acham o Estado isso, aquilo, aquilo outro. Mas elas se sentem protegidas com as políticas sociais. Para elas é importante. O SUS, educação, acho que quando a gente trabalha com a vida concreta das pessoas, independente de ser Estado, não fala assim, olha, isso não é importante. Não é importante ter educação pública, não é importante ter saúde pública, não é importante ter acesso a isso para poder ter um emprego, para poder, enfim, acessar uma universidade, as pessoas compreendem isso. Então, acho que, inclusive, não sei se estou falando bem, mas acho que recentemente teve até pesquisa sobre as pessoas serem favoráveis ou não à privatização, que é uma pauta extremamente antipopular, as pessoas não gostam de privatizações. Agora, acho que a gente está perdendo, de fato, uma batalha ideológica. A gente está, acho que a bolha, a bolha da internet está invadindo para além e construindo uma ideia de mundo que não é um mundo concreto. Você não acha que tem uma situação que é justamente essa ideia de que, bom, eu posso, é possível ter isso. Eu acho que não, sabe por quê? as políticas públicas, mas você não acha que a população, às vezes eu vejo essa população e falo assim, não, mas eu posso ter posto de saúde, eu posso ter SUS, eu posso ter escola e não preciso ter um partido de esquerda, não preciso ter um corrupto no poder, qualquer um pode fazer isso. Mas isso não é projeto eleito, né? Tá, é, não foi com essa promessa, mas também com qual promessa? Então, mas as pessoas, quantas vezes você não ouve falar, não imagina, mas ele vai manter, vai manter. Vamos ver o que a realidade vai nos contar. É, obviamente que nem eu, nem você, nem a Natália, acreditamos que ele manterá, mas não tem um pouco esse conjunto de contradições, porque veja, quando o Bolsonaro é perguntado, ele fala assim, não, eu não vou acabar com o SUS, eu não vou, nós vamos trabalhar para ter emprego. Agora, se as pessoas não param para olhar que certas políticas só são passíveis de serem conquistadas, de serem trabalhadas, se houver o compromisso político com a superação da miséria, da desigualdade, etc., quando não é assim, é só discurso, quando o cara fala, vou conseguir, vou emancipar as pessoas, não vai nada, objetivamente. Mas acho que isso tem um limite, eu acho que isso tem um limite, acho que isso tem um limite da vida concreta, da ação concreta, das pessoas esbarrarem com o hospital fechando, com o escolar, com tendo que pagar mensalidade nas universidades, não tendo mais acesso à universidade, esbarrarem com uma polícia violenta que vai matar mais ainda, desavergonhadamente, a qualquer hora do dia, em qualquer lugar. Vai obrigar as pessoas a pararem e falar, opa. Exatamente. E nós vamos precisar estar pronto para acolher, entender e dialogar com essas pessoas. E propor soluções. Porque se nós, os movimentos sociais, somos os inimigos deles, quem votou neles não são os nossos inimigos. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem um grupo. Não podemos jogar o mesmo jogo. Não, de maneira nenhuma. Mas também, a gente precisa assumir que saiu uma coisa ruim do armário. Isso é verdade. O que a excelência mostrou é que a gente não superou a escravidão, a gente não superou uma série de parâmetros. O Brasil precisa ter, assim, uma reparação histórica muito profunda. Não dá para ser só reparações pequenas. Acho que a gente vai ter que acertar contas, assim, profundamente nesse país para que a gente deixe esses fantasmas para trás mesmo da história. Só que a gente só vai deixar para trás se a gente resolver. A gente é um país que teve ditadura militar, teve gente morta, torturada e não tem reconhecimento sobre isso. Tem dúvidas. Tem a promessa de mudar um livro de história para dizer que não houve nada disso, que isso é uma invenção. Então, a gente é um país que avançou muito pouco em pontos-chave para se ter uma democratização. Um deles é a educação, comunicação. Avançou muito pouco na democratização desses espaços. E não só na democratização, como na qualificação deles também. Então, a gente abriu a porta. Essa eleição mostrou que tem muita coisa aí. mas, sem dúvida nenhuma, se a gente tem eleito um governo com viés fascista, de extrema-direita, odiento e tudo mais, isso não significa que todo mundo que o elegeu é dessa forma. Acho que esse sentimento que as pessoas buscaram quando votaram nele, certamente vai ser frustrado. É, e manifestam uma insatisfação profunda. É, sem dúvida, porque só quem vai ganhar com isso é ele e o grupo restrito. Ninguém mais vai ganhar com o governo que se promete. Como diz a reitora da PUC em uma entrevista ao Juga Kifuri aqui na TVT também, ela diz, olha, parte do voto do Bolsonaro é um voto de birra. É um voto de dizer assim, eu não me sinto representado pelo que aconteceu nos últimos anos e pela manipulação da Globo e tal. Então, faço um voto ao contrário, que é um voto, um certo voto de protesto de quem não é fascista, de quem... Um voto de dizer assim, como eu desacreditei de um certo sistema político, eu estou votando naquilo que me aparece como algo diferente disso. Eu não sei o que é, mas é diferente disso. É um voto de mudança. Um voto de mudança. Numa sociedade com tantas contradições que nós conseguimos levantar aqui em três ou quatro minutos, estabelecer conceito de inimigo... É uma dureza, né? É uma dureza. É verdade. Gente, infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço a Natália e Antônio pela boa conversa. É importante que a gente discuta essas questões e consiga ir se esclarecendo, esclarecendo a gente mesmo sobre o que está acontecendo no Brasil. Melhor e Mais Justo de hoje, produzido pela Fundação Perseu Abramo e exibido pela TVT. Fica por aqui, mas volta na próxima quinta na TV ou a qualquer momento na internet. Forte abraço. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti